Olá a todos, espero que se encontrem bem. Neste vídeo vou ensinar a fazer queijadas de amêndoa. Espero que gostem e agradeço que deixem um like, partilhem e sigam para mais vídeos e receitas. Para fazer 10 queijadas é necessário 250 ml de água, 400 gramas de açúcar, 15 gramas de manteiga, 120 gramas de amêndoa sem pele moída, 100 gramas de farinha 55 sem fermento, 12 gemas de ovo, 2 ovos inteiros e desmoldante ou manteiga para untar. Se untar as formas com manteiga, convém passar depois por farinha. Juntar a água com o açúcar num tacho e levar ao lume a ferver até atingir ponto perla a 108 graus. Juntar a farinha e a amêndoa numa tigela e misturar bem. Juntar os ovos e as gemas noutra tigela e bater até deslaçarem. Retirar a calda do lume quando atingir o ponto, adicionar a manteiga e envolver bem. Adicionar a mistura de farinhas e bater bem com umas varas até envolver. Adicionar as gemas e misturar bem com umas varas. Transferir o preparado para o medidor e reservar. Untar as formas de queijadas com desmoldante ou com manteiga e passar por farinha. Misturar um pouco o preparado com as varas e encher as formas. Adicionar a água a ferver no toboleiro até cobrir a base das formas. Cozer em banho-maria no forno pré-aquecido a 180 graus durante cerca de 25 minutos. Depois de cozidas, retirar do forno, deixar arrefecer um pouco, passar uma faca na beira das formas e desenformar. Servir as queijadas simples ou polvilhar com açúcar em pó. E chegamos ao fim de mais uma receita em vídeo. Espero que tenham gostado e agradeço que deixem like, partilhem e sigam-me para mais vídeos e receitas.